Confiança, foco, apoio da torcida, é o que quer o goleiro João Paulo para o confronto diante da Tombense nesta quarta-feira no Estádio Municipal de Ozinho Santos. Time pronto para o confronto, Carlos Ferro fez a pronta final no campo José Pereira dos Santos, no Paranã. Reforços estão chegando e jogo com o Pax pelo Estadual tem data alterada. Com esses assuntos estamos iniciando mais um conteúdo aqui no Papão, no canal Laércio Costa Narrador. Olá minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vinda, estamos aqui com mais um conteúdo para você. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like e fortalecer o canal. Laércio Costa Narrador nos acompanha também nas redes sociais, deixe os seus comentários aqui embaixo. Se possível compartilhe com seus amigos, não te custa nada, tá bom? Minha galera, é o seguinte, o Motoclube de São Luís Entrecampo nesta quarta-feira, 19h, no Estádio Municipal de Ozinho Santos, para encarar a Tombense de Minas Gerais. O time do Papão do Norte que vem de perder o primeiro turno para o Sampaio Corrêa, mas são águas passadas o moto, nem pensa mais nisso. Assimilou muito bem, jogou legal o jogo, o moto cresceu de produção, foi aplaudido pelo seu torcedor no final do jogo, porque viu a garra à disposição e sentiu o crescimento do Motoclube para os jogos próximos e principalmente para a Copa do Brasil, jogo importante, uma decisão, diante da Tombense nesta quarta-feira. O goleiro João Paulo está bastante confiança, disse que o foco total está voltado para esse compromisso diante da Tombense, então quer o apoio do seu torcedor no Estádio Inhozinho Santos nesta quarta-feira. Apoio da torcida, foco total. Vamos ouvir o goleiro João Paulo, um dos ídolos da torcida robo-negra. Verdade, verdade, desde já agradeço pelo convite. Como você bem frisou, a gente tem em mente e a ciência de que o clube ainda não chegou numa terceira fase, a gente, a Javista que vem treinando depois do jogo passado da gente contra o nosso arquirrival, a gente, já no vestiário mesmo, a gente entendeu que tinha que se mudar a chave logo após o jogo, porque o jogo que agora nos cabe é entender a performance do professor Carlos Ferro, que vem fazendo, diga-se de passagem, um excelente trabalho juntamente com a comissão técnica. É o jogo próximo, e assim, contra a Tombense, então a gente está imbuído e sabedores de o que temos que fazer para poder conquistar o resultado positivo para a equipe do Moto. Cara, eles têm grandes jogadores, assim como o próprio Ciel, que já jogou aqui no nosso arquirrival. É, ele é um dos caras que eu pude conhecer pessoalmente, mas isso, acho que o pessoal lá da defesa, o Anderson, o Kevin, o pessoal que são suplentes, o Correa, juntamente com o Patrick, o pessoal já está sabedores de quem é o jogador, o jogador que ele é, o jogador que se der espaço para ele, ele pode nos complicar, mas acho que o Ferro já tem metodologia de trabalho dele para que possa deixar o Ciel de stand-by lá, para que ele não possa fazer nada, e assim a gente conseguir nosso resultado positivo com o pessoal lá da frente. Hoje a gente ainda tem um treino, um treino a pronto lá no CT, o Ferro já vem passando, juntamente, como eu falei, logo depois do jogo contra o nosso arquirrival, a gente já teve que virar a chave para poder pensar no time da Tombense, que é uma equipe qualificada, uma equipe que tem um treinador também que é muito inteligente, mas o Ferro já vem trabalhando isso na mente do pessoal, tanto que ontem a gente já teve um treino lá no próprio cenário do jogo, que é o Nilson Santos, e ele tocou muito no assunto, principalmente do Ciel, pela movimentação que tem, por ser rápido, por ser finalizador, mas a gente não pode só pensar no Ciel, a gente tem que pensar no grupo da Tombense, que como eu frisei aqui, é um grupo qualificado, a gente vai tentar neutralizar os pontos positivos deles para que a gente possa, com os nossos pontos positivos, fazer com que a gente possa sair com resultado positivo. Tem o goleiro, o goleiro, o Rafael, se eu não me engano, Rafael Santos, ele jogou no Corinthians, é um cara que também bate muito bem na bola e por ter o Ciel como um cara forte e velocista lá na frente, a ligação direta. Então isso aí a gente também já vai estar ciente, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com toda a equipe da Tombense, que é qualificada, mas não só ressaltando e colocando a equipe da Tombense como equipe qualificada, eles não podem esquecer também que tem um Papão do Norte, um motoclube que vem, um acrescente, haja vista que depois da situação do presidente ter mudado, muda-se toda uma logística dentro do clube, passa-se o jogador confiar mais na questão da palavra de um presidente e muita coisa, então acho que a gente não pode só pensar na Tombense, sim pensar mais também na gente, porque nosso time é qualificado, nosso time tem um cara que se também dormir lá na frente, ele pode marcar, acho que vai ser um jogo bonito, um jogo aberto, já desde já também já convido o torcedor motense para que possa ir de vermelho e preto lá nos Santos amanhã às 19 horas, porque vai ser um jogo bonito de se ver, um jogo lindo e com certeza a gente vai sair com um resultado positivo, que é de suma importância para dentro do clube. É isso aí João Paulo, João Paulo é pegador de pênalti também, pegador de pênalti, está preparado se houver aí um empate no tempo normal, você sabe que a Copa do Brasil nessa segunda fase não tem mais a vantagem, tem que ganhar o jogo, tanto o time que joga em casa como o time visitante, então agora é tudo igual, somente o mando de campo é favorável ao Moto Clube, porque houve aquele sorteio da CBF, perdão, que aconteceu lá atrás e portanto o Moto ficou com o mando de campo, por isso vai jogar no estádio municipal de Osinho Santos, jogou contra a Chapecoense no estádio Castelão e é tudo o que o Moto queria, jogar no Osinho Santos, então vamos para o jogo nesta quarta-feira com a capacidade que as autoridades estão determinando para o estádio de Osinho Santos e vamos lá, torcida rubro-negra, quero ver aquele estádio bonito, lindo, maravilhoso, porque essa torcida rubro-negra ela é muito empolgante. Isso, o técnico Carlos Ferro trabalhou o time com o estádio municipal de Osinho Santos na segunda-feira, nesta terça-feira realizou o apronto final no CT José Pereira do Santos, o time deve ser o mesmo que entrou em campo diante do Sampaio Correa, podendo ele ainda fazer uma alteração no sistema de ataque ou na linha de ataque, pode optar pelo início do Testinha ou do Oséas, vamos ver o que é que o Carlos Ferro vai trazer para o jogo. Acredito eu, meu achismo galera rubro-negra, que ele manda a campo João Paulo, Diego Renan, Anderson Cearense, Kevin e Esquerdinha, meio de campo com Jair, Codó e Linniker e na frente Ted Love, Daggol, que é o Dadson, aí ele vai ter o Emerson, Nike, Oséas ou Testinha, quem ele vai escolher para ali. Acredito que está esse time aí. O Vanderlei é o desfalque que o Motoclube vai ter nesse jogo, ainda não se recuperou, tem que ter calma na recuperação dessa lesão. O Vanderlei que é uma cabeça pensante, homem dos lançamentos, o Moto claro que sente falta do Vanderlei, mas os jogadores que estão aí relacionados para esse confronto são todos qualificados, estão todos eles conscientes de que é importante uma vitória para o Motoclube, porque melhora a parte financeira, dá mais tranquilidade para a diretoria, para os próprios jogadores. O ambiente que o Motoclube hoje está vivendo é um ambiente saudável, um ambiente muito legal, os próprios jogadores têm falado isso. O João Paulo inclusive disse que alguns estão ligando, aqueles que já passaram pelo moto para saber como está hoje o moto, a calmaria, se o elenco está recebendo em dias, sim, o moto está bem, o moto está recebendo em dias, o presidente está cumprindo aquilo que tem prometido, não falta nada para os jogadores do Motoclube de São Luís e é tudo isso para qualificar uma equipe, para deixar o time dentro de campo voltado e focado apenas para o jogo e ir buscando os resultados positivos. E esse resultado positivo é que o elenco espera e vai se doar para isso cada um daqueles jogadores que entrarem no jogo, para que o moto obtenha um bom resultado, consiga 1,9 milhão e siga ainda a tranquilidade para a terceira fase da Copa do Brasil. Confronto com a Tombense, será no estádio municipal de Osinho Santos às 19h, vamos lá galera, vou para o Negra, você não pode faltar. O time do Motoclube de São Luís que recebeu inclusive mais um reforço, trata-se de um volante, esse volante está chegando aí para o Motoclube de São Luís e aliás já chegou e já foi apresentado e um outro deve estar chegando ainda esta semana, mas o volante que chegou, esse reforço é Gabriel Alves de Carvalho, jogador de 24 anos, foi apresentado ao grupo, ele chegou de Morrinhos em Goiás, passagem pelo Santa Maria do Distrito Federal, pelo Souza da Paraíba e se ganhar condições, hoje a noite vai estar no banco nesta quarta-feira lá para esse confronto do Papão diante da Tombense Mineiro. O adversário do, aliás, antes do adversário do Motoclube de São Luís, falando que a Federação Maranhense de Futebol, em relação ao moto que joga nesta quarta-feira um jogo difícil, um jogo importante diante da Tombense, também resolveu adiar o jogo do moto, que estaria marcado para o sábado às 16h no estádio municipal Costa Rodrigues, passou de sábado para domingo, de 19h para 20h, no mesmo horário, mesmo local, que é na Baixada Maranhense, na Princesa, no estádio municipal Costa Rodrigues. Portanto, o moto ganha mais um dia para o seu descanso após esse jogo diante da Tombense. E o adversário do Motoclube de São Luís vem de um resultado importante, uma vitória de 2x0 diante do RT, liberando-se do Z2, rebaixamento, estava mal, a Tombense do Campeonato Mineiro, o Ciel marcou os dois gols da vitória, é um jogador muito perigoso, o moto vai ter que tomar cuidado aí com o Ciel. E nós já conhecemos, nós sabemos a qualidade deste jogador. incrível com o Ciel, 61% em que ele esteve em campo pelo time da Tombense, a Tombense tem resultados positivos com o Ciel em campo, 61%. Então, dos 18 pontos que disputou, 11 com o Ciel em campo. Então, é isso. E o Ciel, para você ter uma ideia, é o artilheiro do Campeonato Mineiro, com 5 gols, ao lado, sabe de quem? Um dos artilheiros, que são mais 2 jogadores com 5, do Hulk, do Atlético Mineiro. Portanto, o índice do Ciel é bom na temporada, e vestindo a camisa da Tombense, que é adversário do Motoclube de São Luís, nesta quarta-feira, no estádio municipal de Osinho Santos. Mas o João Paulo já disse que está todo mundo legal, que está todo mundo de hoje sabendo do que o Ciel é capaz, então, de arrochar a marcação aí para cima dele. Portanto, galera, olho no Ciel, e vamos para o jogo. A Tombense chegando em São Luís do Maranhão, já chegou em São Luís do Maranhão, e para esse confronto técnico da Tombense, é o Emerson Maria, que pegou o time numa situação muito complicada, mas que livrou do rebaixamento do Campeonato Mineiro. Então, vamos para o jogo, galera. Rubro Negra, local do torcedor do moto, é no estádio municipal de Osinho Santos, nesta quarta-feira, a partir das 19h, jogo que você acompanha também aqui no canal, lá em seu Porta na Rua. Aliás, amanhã teremos uma programação dubla, teremos o jogo do moto com a Tombense, logo na sequência, Cruzeiro e Tum Tum, outro maranhense, jogando do Rafael Seabra, diante do Cruzeiro das Minas Gerais. E com a presença do Ronaldo Fenômeno, lá no Seabra, hein? Então é isso, minha galera. Você é convidado para acompanhar conosco uma noite de quarta-feira de futebol sensacional aqui no canal, lá em seu Porta na Rua. Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Fique com Deus, um grande abraço e até mais! Fique com Deus, um grande abraço